Olá, é um prazer estar nessa semana do Open Insurance Week. Obrigado pelos organizadores e parabéns. Eu acredito que esteja sendo uma semana cheia de conteúdo, onde a gente está colocando toda a nossa luz nesse movimento do mercado brasileiro para o Open Insurance. E é um prazer para nós da Amazon Web Service participar e tentar trazer um pouquinho do que a gente tem visto sobre o tema de Open Insurance, mas além do tema de Open Insurance, o tema em geral de Open Finance. E é um pouquinho disso que eu queria trazer para essa sessão de hoje, essa conversa mais voltada para o que tem acontecido no Open Finance. E aí a gente entende que tem o Open Banking, que vem acontecendo antes do Open Insurance, principalmente no Brasil, e as iniciativas pelo mundo. E para isso, primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou Ronaldo França. Aqui na AWS eu faço parte do time de FSI, focado na indústria de serviços financeiros na América Latina e eu sou responsável pela indústria de seguros. Então, venho acompanhando todos os movimentos dos nossos clientes no tema de Open Insurance. E gostaria de convidar hoje para começar essa conversa a Tatiana Orofino, que faz parte do nosso time e ela está muito mais engajada já há um tempo nas iniciativas de Open Banking. Vou convidar ela para se apresentar e falar um pouquinho dessa história e a gente poder compartilhar como que a AWS tem ajudado nossos clientes. Olá, Tati. Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do que a gente tem feito. Como o Ronaldo comentou, eu sou a Tatiana Orofino, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios aqui na AWS, focada em setor financeiro. Trabalho especificamente com bancos e meios de pagamento, então estive bastante envolvida desde o início da trajetória de Open Banking aqui no Brasil. Queria fazer essa abertura, e aí obrigado pelo convite mais uma vez, mas fazer essa abertura dessa sessão da AWS com um tema tão relevante para nós aqui no Brasil nesse momento. Eu queria começar falando um pouco sobre o Open Finance e a gente vai falar aqui nessa sessão sobre Brasil, sobre experiências de implementações no mundo, mas dando uma abertura para vocês, muito rapidamente, imagino que esse tema esteja e vai ser tratado ainda em muitas outras sessões, mas o que a gente entende como Open Finance, como a AWS, e eu gosto de trazer uma definição, dentre várias que existem, de o direito do usuário compartilhar os seus dados, dados que estão armazenados em uma instituição financeira com outra instituição financeira. Esse é um movimento que aqui no Brasil está acontecendo através de regulação, mas isso não é um movimento somente através de regulação em muitas, em alguns países, por movimentos de mercado do próprio setor financeiro como um todo. O grande ponto é o Open Finance trazer uma padronização do compartilhamento de dados, do modo como o consentimento do usuário acontece e com a segurança necessária para que esses dados sensíveis sejam compartilhados. Então, um pouco do que a gente visualiza como grande diferencial entre outros modelos que já acontecem de compartilhamento ponto a ponto, né, e na verdade aqui é a criação de um ecossistema propriamente dito, onde quem são as instituições participantes poderão compartilhar seus dados dos seus consumidores com outra instituição. Claro, vale comentar que sempre com o consentimento do usuário para que esse compartilhamento de dados aconteça. Quando a gente olha o Open Finance, de uma maneira geral, ele é um conceito que foi evoluindo ao longo do tempo. Em termos de regulação, a gente vê uma primeira movimentação muito mais forte vindo da Europa, através do próprio Reino Unido, que até hoje influencia bastante regulamentações no mundo e aqui no Brasil também, muito principalmente com relação à infraestrutura necessária para compartilhamento das informações. E lá no Reino Unido, expandindo para a Europa, muito focado em pagamentos. Então, na Europa, a regulação existente é o PSD2, Payment Service Directive, versão 2. Então, na prática, muito focada em pagamentos com o escopo de serviços bancários. E a gente percebe um movimento bastante interessante de que esse escopo aumente para ir além da regulação existente para compartilhamento de outras informações, não somente o escopo de dados previsto, mas também outros dados a serem compartilhados. E é onde a gente percebe o conceito de Open Finance nascendo cada vez mais forte em diversos países. Aqui no Brasil, a gente tem regulações específicas de Open Banking, Open Insurance, já com um movimento muito forte e que a gente entende que é o conceito do Open Finance. Mas é importante comentar que em outras regiões, em outros países, esse movimento ele é intersetorial. Então, a gente observa, inclusive, pode ser uma grande tendência para o Brasil de se expandir o Open Finance para outros setores da economia, Open Health, Open Telco, Open Energia, chegando num conceito de economia Open Data. Esse é um movimento que, em alguns países, já é uma realidade. Um exemplo que também é uma referência para o Brasil é o exemplo da Austrália, onde a regulação ela não é focada em setor financeiro. Ela é focada em dados do cliente, dados do consumidor, tanto que ela se chama Consumer Data Rights. Então, na prática, ela está começando com uma implementação bancária, mas ela começou, né, em 2019, mas ela tem um roadmap muito claro de embarcar outros setores da economia, por exemplo, telecom e energia, como escopo e como participantes desse ecossistema. A gente vê um movimento muito interessante e aqui a gente pode trazer um paralelo para o Brasil de a gente ver explorações de temas que poderiam trazer diversos benefícios para os nossos clientes. clientes. Queria passar agora para o Ronaldo para ele contar um pouco do que a gente tem feito e como a gente tem apoiado clientes aqui no Brasil e no mundo, alguns casos que a gente tem para contar e a nossa abordagem aqui da AWS. Legal, Tati. Obrigado. Eu acho que é mais interessante quando a gente tem essa visão de em que contexto o Open Insurance está inserido no mundo e na evolução. eu acho que essa é a conversa que a gente tem que trazer hoje em dia para todas as discussões que a gente está tendo de que tem essa evolução e ela é benéfica para o consumidor e para toda a indústria, né? Então, esse é o ponto que a gente viu evoluções de leis de proteção de dados, tanto lá na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E agora, como é que a gente consegue trazer essa comunicação, colocando o cliente como decisor dessa jornada e dando transparência para ele. Então, assim, basicamente, seja o Open Banking, seja o Open Insurance, a gente traz essa visão e a gente gosta de trazer nas nossas conversas esse entendimento de que agora existe uma forma transparente onde todos os atores, dentre essas comunicações, eles interagem e eles se comunicam de forma onde o consumidor tem essa visão do que está acontecendo. Então, nesse esquema aqui, a gente traz o consumidor dando acesso ao que a gente está chamando aqui de receptor de dados, independente se é no Open Banking ou no Open Insurance, né? Tem nomenclaturas diferentes, né? No Open Insurance, a gente sabe que o que até agora a gente tem é a CIS, né? Mas, então, essa instituição, ela toma essa informação de que o cliente está pedindo o dado, a liberação desse dado para uma outra instituição, e aí ela pede essa informação, elas se comunicam, inclusive o consumidor, ele recebe essa comunicação de que, olha, tem uma instituição querendo pedir esses dados, né, aqui dentro da minha instituição. Então, o que a gente tem visto e a gente acredita que isso vai dar uma nova perspectiva para o mercado, O Open Finance, ele traz ali essa visão do cliente no centro e criando um círculo virtuoso de gestão dos dados. E essa é onde a gente acredita, e a gente tem falado com muitos dos nossos clientes, o grande valor, né? É claro que a gente tem ali um tema mais regulatório, inicialmente, né? Dos dados fornecidos pelo cliente, dados de transação, né? Que estão inclusos, tanto no Open Banking, a gente vê que a regulação do Open Insurance também vai nessa direção, mas a gente tem outros dados que não estão inclusos, né? Como dados de valor agregado do cliente, outras informações que podem ser conectadas e processadas, né? Por isso que a gente coloca aqui a parte de Data Analytics, e aí as instituições têm a oportunidade de entender muito melhor o que a gente tem a oportunidade do indivíduo, em que contexto que ele está, né? Gerar uma série de novas iniciativas, sejam produtos, soluções ou até integrações, para no fim o cliente ter uma experiência nova, elevada. É esse o ciclo virtuoso que a gente acredita que as iniciativas de Open Data, em geral, podem trazer, se realmente todas as instituições, se a adoção do mercado, ela for nessa direção. E é o que a gente tem visto que está indo nessa direção. Outra coisa que eu acho que seria legal compartilhar, né? O que mais que pode se gerar? É claro que a gente está bem no começo dessas iniciativas, então é difícil a gente trazer aqui, prever quais são os negócios que podem acontecer, mas a gente traz aqui, divide e compartilha um pouco do que a gente tem percebido de conversas com os nossos clientes, de potenciais novas gerações de modelos que a gente tem acompanhado, né? Então, desde dessa comunidade, como a Tati comentou, né? Esses ecossistemas que vai se criando, né? Então, as parcerias, elas começam a acontecer de uma maneira muito mais digital e fluida por interações de APIs, né? Onde ali uma instituição, ela consegue compor uma oferta com outra instituição. Outro tema é as plataformas, ou banco as a service, seguradora as a service. Esse conceito de as a service, ele começa a surgir. Poxa, eu não preciso ter todo o canal, né? Então, pensando ali na distribuição, na subscrição, no risco, na gestão do risco, e aí no processo de sinistro. Eu começo a ter ali uma possibilidade de você ter layers ou camadas de serviços que podem ser compostos por instituições diferentes, de uma forma muito mais fluida, que o cliente, no final, ele vai ter um benefício de ter um pool de ofertas e de soluções e serviços muito mais ajustado, personalizado, como eu comentava no slide anterior, né? Então, essa é uma outra abordagem que a gente vê muito interessante. E aí, a terceira ali, falando dos agregadores de APIs, né? É muito a se evoluir ali, realmente, nesse processo de como a gente ajuda as instituições, como a gente agrega serviços e soluções para as instituições. E aí, vai naquele tema, né? Além do regulatório, que pode explorar ainda mais. O regulatório, ele cria esse campo saudável, fértil e com regras bem definidas, né? Mas tem um potencial para criar ainda mais valor no segmento e a interação das instituições, bancos, meios de pagamento e seguradoras. Outro tema é a construção de marketplaces, né? Seja uma instituição financeira que quer ali abrir seu marketplace para outras instituições, sejam fintechs, insurtechs, né? Ou um marketplace no mercado sendo construído, que o consumidor, ele entra lá e ele escolhe as suas opções, né? São ideias, né? Mas a gente vê cada vez mais tendo tração nisso. E eu vou comentar alguns casos que fazem, que levaram a gente a trazer isso como uma visão do que pode acontecer, né? E aí, o último ponto é a parte de fornecedor de dados. E aí, a gente atrela muito ao tema de monetização, que eu acabei nem comentando muito. Mas o potencial que esse ambiente é totalmente regulado e alinhado aqui no Brasil, principalmente pelo Bacen, pela Suzep, ele vai permitir que as instituições comecem a transacionar ou monetizar algumas informações, claro, com o consentimento sempre do cliente. Mas essa é uma outra possibilidade que a gente acaba vendo mais a longo prazo. E como eu comento esses modelos de negócio, que eu quis trazer aqui alguns dos clientes da AWS, a gente chama aqui de já de Open Finance, porque tem países, né? Como nos Estados Unidos, que a regulação, ela acontece depois que o mercado já está se organizando dessa maneira, né? E na Europa, a gente também vê alguns movimentos nesse sentido. Então, a gente vem conversando, até quando a gente evoluiu para a regulação do Open Banking, que a Tatiana está liderando muito mais aqui no Brasil, e agora para o Open Insurance, a gente percebeu que alguns dos nossos clientes já vinham fazendo iniciativas muito alinhadas e que a gente pode ver isso acontecendo aqui no Brasil. Então, aumentando da Nasdaq, que expôs as suas informações através de APIs para que as empresas consumam e construam ofertas e produtos e soluções a partir dessas APIs. Então, ela criou ali a sua área de APIs ali, né? E começa a prover isso para o mercado em geral. Casos de plataformas de banco as a services, aí eu comento da Solaris Banking, né? Que faz exatamente esse trabalho de conectar com outras instituições e criar uma plataforma onde, por exemplo, instituições queiram operar como banco também consigam operar de uma forma muito mais acelerada e com soluções já prontas. A Klarna, que é uma solução de conectar ali soluções de meios de pagamentos para e-commerce, para varejistas online, né? Ou o Stalibanking, que aí foi um banco já criado com esse conceito de APIs, né? Então, a história do Marketplace, o caso que eu trago aqui como uma referência é do Stalibanking, que ele já nasceu nesse conceito de Marketplace. Ou o Monzo, que é uma operação de banco mobile, né? E veio com essa abordagem de já operar num ecossistema de integrações de APIs. E comento dos bancos, mas o que eu queria trazer de profundidade para a nossa conversa aqui são as seguradoras. E aí eu trago o exemplo da AXA, primeiramente, que é da AXA em Singapura, um cliente da AWS que já desenvolveu esse conceito de Insurance as a Service, né? Então, ela criou as suas camadas de API, não só para a operação, para a sua cadeia de serviços, mas também para a cadeia de ofertas. Então, ela começou a se conectar com as ofertas, por exemplo, de viagem e trazer ali uma oferta de seguros alinhada com as informações já transacionadas, com o booking da viagem e já trazendo uma oferta de seguros. Esse é um conceito que eu queria trazer e chamar a atenção para a gente começar a explorar e pensar nisso, né? E vai muito de encontro com o tema de que a gente sabe, no Brasil, está cada vez evoluindo, não só no Brasil, mas daquela experiência onde o cliente nem percebe que ele está fazendo uma adesão de seguro. Ele sabe, ele tem a consciência, mas a adesão é tão sem fricção, né? Que ele está contratando um pacote, onde nesse pacote a parte de segurança, de conforto do que ele está tomando ali de risco, seja uma viagem, seja um financiamento, ela está fluida. A gente vê algumas coisas acontecendo, né? Quando você vai fazer um aluguel de um apartamento, já no Brasil já tem algumas soluções como essa, onde faz parte da oferta para ter ali a proteção, o seguro, também nessa oferta. Então, o Embedded Insurance, né? Abre portas para cada vez mais a gente ver iniciativas como essa, e esse é um caso da AXA, que eu gosto de trazer e comentar como uma abordagem. E aí eu comentei também do outro lado, né? De como você conecta, por exemplo, a sua cadeia de oficinas, falando ali de uma interação, de um sinistro de automóvel, a Digi na Ásia também já vem operando dessa forma, onde todo o processo de preenchimento do sinistro, né? Ele acontece com interações onde você coleta as imagens através do aplicativo, isso é processado e é integrado já com a cadeia onde vai fazer o reparo, por exemplo, do automóvel, e essa informação já vem com um nível de inteligência artificial por trás, onde a oficina já consegue prever quanto tempo vai levar, como vai ser esse reparo, que tipo de profissionais ela vai precisar. Então, a estimativa de tempo de aprovação desse sinistro e de reparo, ela é muito menor. Então, a gente vê movimentos com integrações entre os provedores e eles interagindo com essas informações vai acelerar muito a experiência do cliente ao final do dia. Então, esses são casos que eu trago, que a gente tem visto no mundo, mas para fechar a nossa conversa de hoje, eu entendo que tem tanto conteúdo durante essa semana, que o que eu queria, pelo menos, posicionar é como que a AWS tem ajudado nas implementações do Open Insurance aqui no Brasil. Primeiramente, a gente tem ajudado muito já clientes na implementação do Open Banking, então, a gente acompanhou junto com a evolução e ainda existem algumas evoluções na regulação e a gente vem apoiando os nossos clientes para atender o regulatório. E aí, para atender o regulatório, tanto do Open Banking e como vai ser o Open Insurance, a gente tem basicamente três abordagens e eu aqui fico à disposição para que vocês me procurem ou procurem o time da AWS para a gente ajudar vocês a entender qual é a melhor abordagem dessas opções. Uma delas é a nativa em AWS. Para aqueles que já têm um desenho, uma arquitetura na AWS e querem já desenvolver toda a sua adequação do regulatório com a AWS, a gente pode ajudar tendo um time que já vem acompanhando, como eu comentei, as iniciativas de Open Banking, a gente está muito próximo do que está acontecendo com o Open Insurance. A segunda forma é junto com um parceiro da AWS de consultoria para aqueles que querem ter uma visão de olha, eu quero desenhar isso, eu quero criar essa arquitetura já na nuvem com a AWS, mas eu preciso de um apoio para entender como que a gente vai fazer isso, em que momento, e aí eu preciso de um parceiro especializado para me ajudar nesse processo. A gente tem também uma rede de parceiros que a gente vem acompanhando, apoiando para fazer essas implementações dos nossos clientes. E o terceiro ponto são para aqueles que, poxa, eu quero uma solução pronta, que já me entregue valor, que já integre as minhas APIs e cumpra o regulatório de uma velocidade aí que eu não preciso ter, movimentar times e movimentar muitos recursos nessa direção. Essas são as três abordagens que a gente fala, muito focada em cumprir com o regulatório. Mas eu queria chamar a atenção para o ponto dois, que é onde a gente vê ainda mais valor na adoção de nuvem. O regulatório, sim, vai ser um caminho que a gente vê que a AWS pode apoiar muito, porque tem todo esse tema de interações, de transações entre as instituições e demandas dos clientes. A gente não tem ideia de quais são os volumes. Ainda é muito embrionário isso. Então, você tem que pensar num desenho onde você vai ter ali uma... Você ainda não consegue prever. E a nuvem, ela consegue trazer isso para o Open Insurance. A gente vai desenhar e da forma que a nuvem, ela trabalha, você constrói a sua arquitetura e vai pagar só pelo que está consumindo. Então, essa abordagem, ela é muito aderente a esse movimento do Open Insurance. Mas, o outro ponto é o quanto essa nova demanda, essas integrações de sistemas, elas vão demandar, por exemplo, dos sistemas corda seguradora. Elas vão demandar um dinamismo que muitas seguradoras não estão preparadas. Então, existe uma oportunidade de uma jornada de modernização que a gente fala, de como é que a gente consegue também ajudar as seguradoras, as corretoras, a olharem para o que elas precisam otimizar dentro da sua operação em termos de tecnologia. E aí, um outro passo adiante é como é que vocês vão tirar aqueles valores para integrarem com o segmento e trazerem, por exemplo, inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente. essa alta capacidade de ingestão dos dados e ter um processamento em tempo real. Como que a gente vai conseguir ajudar realmente você, dentro desse ambiente, ser relevante para o seu cliente e trazer informações pertinentes. E outro ponto é ali quando a gente fala de segurança, que a gente sempre, aqui na AWS, é o nosso ponto zero de partida. quanto você tem que ter todas essas informações interagidas num ambiente seguro e em compliance com a sua corporação, com a sua instituição. E o terceiro tema é aquela parte de onde você vai armazenar esses dados e prover isso de uma forma que tanto a companhia gere mais valor, quanto esse ecossistema ou essa comunidade que está sendo criada entre instituições possam também interagir e você gerar valor e até futuramente, por exemplo, monetizar seu negócio. Essas são as formas que a gente acredita que o segmento está seguindo e como a gente pode apoiar. Eu termino aqui a minha apresentação, primeiro agradecendo novamente a organização do evento, agradecendo a Tati que esteve aí comigo e apoiou. Não sei, Tati, se você quer fazer algum comentário, mas eu agradeço por essa oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho da nossa visão. A oportunidade e contem conosco para todas essas agendas que o Ronaldo comentou. Estamos aqui para apoiar diversas instituições de diversos tamanhos aqui na AWS. Contem conosco. Tchau, tchau, gente.